Bem-vindos ao Dora em Doses, o podcast de saúde da Rede Dora, seu canal ideal relacionado à sua saúde e à saúde da sua família. Acompanhe a nossa programação semanal sempre às 18 horas no Spotify e no YouTube. No episódio de hoje nós falaremos sobre ansiedade e eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Paulo Matos, que é psiquiatra, ex-professor da UFRJ e atualmente pesquisador do Idor. Paulo, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, Pantos. Paulo, vamos começar aqui falando sobre ansiedade. Eu queria que você falasse um pouquinho quando é que a ansiedade é patológica, quando é que ela é um problema? Então, é muito parecido com o diabetes, né? Todo mundo tem açúcar, uns tem mais, outros tem menos. Se a gente come alguma coisa o açúcar sobe. Ansiedade é igual, todo mundo tem algum tipo de ansiedade em algum momento, né? E no diabetes, o que acontece? Você come uma coisa, só que o açúcar sobe muito mais do que nas outras pessoas e demora muito tempo para descer. E a ansiedade é igual. É aquele sujeito que fica ansioso além da conta, muito mais do que os outros ficariam e fica muito tempo ansioso. Ele não consegue voltar ao estado normal dele, anterior. Então, qual é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Então, a ansiedade pode ser uma coisa normal, que todo mundo tem em algum momento, uns tem mais, outros tem menos. E transtorno de ansiedade é quando isso se torna uma coisa patológica. Ou seja, aquilo causa sofrimento para o sujeito e causa comprometimento nas coisas que ele faz no dia a dia. Quais são os transtornos de ansiedade, Paulo? Então, nós temos basicamente quatro transtornos de ansiedade. Eu vou falar de ansiedade do adulto. A ansiedade na criança e no adolescente é um pouco diferente. Então, no adulto, os quatro transtornos de ansiedade, como nós chamamos, são a ansiedade generalizada, ou seja, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade social e o transtorno de estresse pós-traumático. São esses quatro, basicamente. A gente fala de ansiedade como se fosse uma coisa só, né? Mas eles são muito diferentes entre si. Interessante. Você acha que a ansiedade está sendo amplificada pela nossa conectividade? Eu não sei responder, mas a minha suposta, a minha suposição é que sim, né? Porque existem dados, principalmente com criança e adolescente, mostrando que desde o início da internet, principalmente com o surgimento das mídias sociais, as taxas de prevalência de ansiedade e, principalmente, de depressão e comportamento suicida aumentaram muito. E quanto maior a utilização de mídia social, maior a presença desses sintomas. O que que exatamente significa a síndrome do pânico dentro de uma desordem de ansiedade generalizada? O que que você pode dizer pra gente sobre isso? Então, todo mundo pensa de ansiedade, quando a gente fala em ansiedade, todo mundo pensa no chamado TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. É aquele sujeito que tem, frequentemente, preocupações na cabeça, né? Ele está sempre num estado de apreensão, como se algo vai acontecer e, na verdade, não tem nada importante ou perigoso pra acontecer. E ele fica assim a maior parte do tempo. Não precisa ser, necessariamente, o tempo todo, mas a maior parte do tempo, né? Já o pânico é diferente. O pânico são ataques abruptos e inesperados de ansiedade. Então, o sujeito que não é ansioso, ele não tem aquela ansiedade generalizada, é um belo dia, ele tem subitamente um ataque. E a diferença do pânico é que tem muito sintoma físico. Por isso que o cara fica confuso, porque ele tem taquicardia, tem sensação de que está sufocando ou que não está respirando direito, tem formigamento, tem a sensação de que vai desmaiar e alguns até têm a sensação de que vai perder o controle ou que vai ficar louco, né? E ele acha aquilo muito estranho, porque ele, normalmente, não é um cara tenso, ansioso. E aí ele vai pra emergência. Aí chega na emergência, tá, 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 o senhor não tem nada. Aí ele fala, como não tem nada? Aí ele vai pra casa. Aí ele fica preocupado. Poxa, será que não me examinaram direito lá na emergência? Aí ele tem um novo ataque. Aí ele volta pra emergência. E como os médicos não descobrem nenhuma causa física pra aquilo, ele fica mais nervoso ainda. Ele fica com medo de ter novos ataques. E muitos desses indivíduos passam a ter o que a gente chama de agorafobia. Eles ficam com medo de estar numa situação em que eles não possam sair se eles tiverem um ataque, por exemplo, num elevador ou então no metrô, né? Mas não precisa ser necessariamente num lugar fechado. Pode ser em qualquer lugar onde ele não possa ter auxílio médico, se ele precisar. Então, por exemplo, tive pacientes que tinham medo de pegar a ponte Rio-Niterói, que não é fechada, ela é aberta. Mas é que se você tiver algo no meio da ponte, não tem como você voltar. Então não tem saída, você vai ter que ficar ali. E a conduta terapêutica, ela varia desses diferentes subtipos de ansiedade que você está descrevendo pra gente? E quais são as condutas terapêuticas farmacológicas, seja com medicação e aquelas sem medicação? Então, esses quatro transtornos, eles são bastante diferentes entre si, né? E eles também começam em idades diferentes. Por exemplo, a ansiedade social ou fobia social é uma coisa que começa já no final da infância e início da adolescência, né? Posso falar um pouquinho mais sobre isso depois. A ansiedade generalizada é uma coisa mais de adulto, é por volta dos 30 anos em diante. Já o transtorno de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático é aquele transtorno que ocorre depois de um fato grave na sua vida. Pode ser uma violência física, violência sexual, pode ser um evento da natureza, por exemplo, um terremoto, um maremoto, desabamento de um prédio. E, na verdade, não precisa acontecer com o sujeito. Na verdade, o sujeito pode presenciar aquilo acontecendo com uma outra pessoa. Por exemplo, eu tive paciente que estava num carro, que teve um acidente, ele sobreviveu, mas ele viu outras pessoas morrerem ao lado dele. E, a partir daí, ele desenvolveu isso que a gente chama de estresse pós-traumático. Então, respondendo a sua pergunta, faz diferença, sim, tanto para o tipo de medicamento que você vai usar, como também para o tipo de terapia que você vai fazer. São estratégias diferentes para cada tipo de transtorno de ansiedade. Quando eu fiz medicina, na década de 80, a gente via as pessoas usando muita medicação da classe de benzodiazepínicos para tratar a ansiedade, chamado ansiolítico de escolha. E, na medida que foi se evoluindo, a gente está vendo que a medicina está tendendo a evitar essas medicações. Por quê? Isso. Os benzodiazepínicos, os tranquilizantes ou os famosos tarja preta, eles são medicamentos que têm alguns problemas. Eles causam dependência com o passar do tempo. Eles causam abstinência. Quando você para, você se sente mal. E eles também têm um efeito que a gente chama de taquiflaxia, que é a perda do efeito ao longo do tempo, o que faz com que o sujeito vá precisando usar doses progressivamente maiores. Então, o que se descobriu inicialmente é que os antidepressivos, eles eram muito bons para tratar a ansiedade. E o antidepressivo, apesar da pessoa dizer, poxa, mas antidepressivo não é uma coisa mais forte ou mais perigosa do que um tranquilizante comum? Na verdade, não. Os antidepressivos, eles têm esse nome, mas eles são usados por um monte de coisas diferentes. Desde fibromialgia até enxaqueca, ejaculação precoce, enurese noturna em crianças, enfim. E os antidepressivos são muito bons para tratar a ansiedade. E eles têm uma vantagem. Eles não são tarja preta, quer dizer, eles não causam dependência. Eles não têm esse fenômeno de perda de efeito ao longo do tempo. Então, é muito vantajoso para o médico usar o antidepressivo, e para o paciente também, claro, usar o antidepressivo ao invés de usar o tranquilizante. Também, hoje em dia, tem um reverso da moeda, né? Está muito na moda as pessoas quererem orientar seus pacientes a obterem derivados canabinoides para tratar qualquer condição de insônia, ansiedade, depressão. Eu queria que você falasse em relação à ansiedade. Existe um papel dos derivados canabinoides, THC, canabidiol, para isso? Então, a pergunta é cirúrgica, hein? Aquela pergunta que vai ser ao ponto, né? Na verdade, o que tem acontecido é que houve uma explosão do uso dos derivados canabinoides, né? Mas, quando você vai ver a literatura, existem algumas indicações que tiveram comprovação científica, né? Mas, elas são muito poucas, e aí o pessoal está expandindo isso para um monte de outras coisas, e a gente ainda não tem uma quantidade de achados científicos suficientes para recomendar. Eu acredito que a ansiedade é, possivelmente, uma das principais indicações para o uso de cannabis. Mas, curiosamente, a última revisão de literatura que eu fiz sobre esse assunto, mostrou que os derivados canabinoides só foram estudados para um daqueles quatro tipos que a gente conversou, que é o transtorno de ansiedade social, que é um outro tipo diferente, em que é aquele que ocorre mais precocemente, né? Já começa no final da infância, início da adolescência, o garoto começa a ter muito medo do professor chamar ele lá na frente da turma, de escrever no quadro negro, é o garoto que não vai levantar a mão e dizer, professor, não entendi, porque todo mundo vai ficar olhando para ele. É aquele menino que vai evitar em festa, porque ele não vai chamar alguém para dançar. E, se alguém chamá-lo para dançar, ele vai ficar morrendo de medo de ficar dançando ali, todo mundo olhando para ele. Essa é a fobia social? É a fobia social. E qual é a diferença entre timidez e a fobia social? Então, é uma ótima pergunta, porque, assim, a timidez é uma coisa muito parecida com a ansiedade social, só que ela tende a melhorar na adolescência e na vida adulta. E esses indivíduos que passam a ter isso que a gente chama de fobia social, eles não melhoram. Na verdade, eles podem piorar. Por quê? Eles começam a evitar qualquer situação em que eles fiquem em evidência. Então, eles evitam em situações sociais, em entrevista de emprego. Eles são muito mal sucedidos porque eles não olham no olho. Inclusive, outra coisa interessante, Pantosa, agora a moda é ter autismo. Todo mundo tem autismo, é uma coisa que eu acho inacreditável isso. E as pessoas querem ter autismo, coisa que eu não entendo direito. Mas, enfim, e uma das coisas que a pessoa com fobia social faz, em geral, não olha para o olho. Eu falo com você, eu respondo de modo curto, respostas curtas, eu olho para você rapidinho e volto o olhar. Como o autista também faz isso, muita gente com ansiedade social acha que tem autismo. Mas, na verdade, é ansiedade social. São pessoas que têm dificuldade nesse contato a dois, principalmente se for figura de autoridade. Por exemplo, você chama lá o médico plantonista do hospital. E, meu Deus, o Pantosa já me chamou. O cara já fica apavorado de ter que falar com a figura de autoridade. O garoto tem que falar com o coordenador da escola. O médico falar com o diretor do hospital, ou falar com o seu chefe imediato. E a fobia social tem um grande agravante. Que o sujeito passa, com muita frequência, a abusar de álcool. Porque, assim, você me convida para ir, sei lá, no aniversário do seu filho. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Vai estar cheio de gente. As pessoas vão ficar olhando para mim, prestando atenção em mim. Eu vou ficar com medo de enrubecer, de ficar vermelho. É muito comum de falar isso. Não, eu tenho medo de ficar vermelho. Ou tremer, ou então gaguejar, se alguém me dirigir a palavra. O que eu vou fazer? Eu vou beber antes de ir lá no aniversário do filho do Pantosa. E aí começa aquela coisa de beber. Sempre que tem alguma atividade. E aí o sujeito começa a desenvolver o alcoolismo. E aí é uma droga. Porque, depois que o alcoolismo se estabelece, ele pode ter um curso independente. Um curso autônomo. Você pode até tratar a ansiedade social. Mas aí já tem um problema do abuso de álcool. E faz alguma diferença na conduta de tratamento? Você tem um paciente adolescente, um paciente adulto, um paciente geriátrico. Como é que você conduz a desordem de ansiedade que necessita de tratamento nessas faixas de idade? Então, para crianças, a gente já não pode usar... Eu falei do uso do antidepressivo, né? Crianças não podem usar qualquer antidepressivo. Tem alguns que são aprovados para uso pediátrico e outros não. Em adultos, você tem maior liberdade de escolha. E aí, quando chega na velhice, volta o problema das crianças. Ou seja, não pode usar qualquer antidepressivo para um idoso. Ô Paulo, quando é que a gente deve falar para a pessoa procurar uma assistência especializada? Ou seja, não somente um médico, mas um médico especializado nos transtornos psicológicos, psiquiátricos... Um psiquiatra. Então, na verdade, o clínico geral e também vários outros especialistas, eles podem tratar a ansiedade. Se ele acha que aquela ansiedade está complicada, por exemplo, se aquele quadro de ansiedade causou muitos prejuízos na vida do sujeito, por exemplo, principalmente fobia social, quando você colhe a história do sujeito, colhe a anamnese, você vê que a vida dele poderia ter sido completamente diferente se ele não tivesse tido aquilo. Porque o negócio começou lá atrás, começou na adolescência. Até mesmo a vida social, a vida afetiva, o casamento dele, é tudo muito diferente. Então, ele tem tantos prejuízos que aí o clínico, o não especialista, ele diz assim, olha, vamos procurar um atendimento especializado. E existem alguns casos que não respondem bem à medicação. A verdade é essa, como em qualquer doença, né, Pantós? Tem casos que respondem bem, tem casos que eles são mais resistentes ao tratamento, tanto farmacológico quanto psicoterápico, né? E, Paulo, o que a gente pode falar para uma pessoa que é portadora de um transtorno de ansiedade, para ela tentar se controlar em determinados momentos, para ela gerenciar a sua vida? O que a gente pode dar de dica para ela? Então, a primeira coisa, é importante assim, não achar que qualquer ansiedade já precisa de tratamento, né? Senão, vamos tratar a população inteira do planeta, não é isso, né? Então, quando a ansiedade está causando desconforto em você, ou está atrapalhando as coisas que você faz no seu cotidiano, tem algo errado, é uma ansiedade patológica, né? E aí você deve procurar uma orientação, né, de um profissional de saúde mental. Pode ser um psiquiatra ou um psicólogo, para ele avaliar se aquilo é merecedor de algum tratamento ou não. Pode ser um tratamento psicoterápico, pode ser um tratamento farmacológico. Uma coisa importante é que a gente não deve esquecer, e hoje em dia, em medicina, a gente dá muito valor a isso, que a gente chama de lifestyle, né? Que são as intervenções de estilo de vida. Bom, o sujeito não faz atividade física, ele bebe demais, ele fuma, está com sobrepeso, tipo assim, não vai dar certo isso, né? Ou fica, então, no celular até de madrugada, dorme muito pouco. Então, assim, nisso é importante dizer, olha, não adianta você tomar remédio, fazer terapia com o tipo de vida que você tem. Você tem que melhorar esse seu estilo de vida. Você está fazendo um monte de coisas que não vão ajudar em nada, só vão piorar, inclusive, né? Olha, tivemos uma oportunidade maravilhosa de conversa com o doutor Paulo Matos, psiquiatra, pesquisador do IDOR. Nós vamos finalizar hoje o episódio do DOR em Doses, do podcast Saúde da Rede DOR. Acompanhe a nossa programação semanal, sempre às 18 horas, no Spotify, no YouTube. Paulo, muito obrigado a você ter vindo aqui falar conosco. Obrigado, Pantoja.